E aí oi olha aí pessoal sei que eu conheço por Coité que eu tô na fazenda do meu tio, em Minas Gerais, mostrando pra vocês aqui essas plantas aqui da porta da casa dele. Não deu pra mim fazer um vídeo mais cedo, pessoal, lá do Corco, tava lá no rio tomando banho, mas aí tô fazendo esse vídeozinho aqui agora pra vocês verem as plantas da minha tia aqui na porta, olha só que linda, essas flores, muito lindas essas flores. Aqui são as plantas dela que tá aqui pendurada. Essa mamaya. Olha só, gente, que coisa mais linda. Eu não sei o nome dessas plantas, não, mas é muito linda. Uns cachos de flor grandes mesmo que elas têm. Olha só. O sol tá quente, gente, aqui. Tá um calor terrível. Vou mostrar outro pezinho aqui de flor também. Esse aqui são os pés de romã, tá pequeno. Ainda tá pequeno esses aqui. Mas olha só que coisa mais linda, gente. Lindo demais. E aqui agora, pessoal, aqui o sol tá quente. Você quer ver bom de manhãzinha como essas flores estão lindas. Olha aquele ali. As flores rosa. Muito linda. Tá bom, pessoal? Esse vídeo aqui vai lá pro canal Lote da Abenção. Vocês curtirem ele lá pra mim, tá bom, gente? Curta os vídeos, pessoal. Deixa os seus likes. E pode compartilhar também esses vídeos, tá bom, pessoal? Um abraço. Fiquem todo mundo com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.